Reparem na saúde e no brilho do meu cabelo. Antes era horrível, até que mudei para o Pantene Pro V, um shampoo de tratamento com amaciador que contém a provitamina B5, aprovada pelo Instituto Suíço da Vitamina. Penetra no cabelo, fortalecendo-o, alimenta-o mesmo até às pontas e trata o meu cabelo dia após dia, tornando-o mais saudável e super brilhante. Pantene Pro V. Cabelos tão saudáveis que ficam super brilhantes. Enciclopédia TV